Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje pra gravar um penteado que eu gosto de fazer de vez em quando e é uma ótima opção pra quem tá com o cabelo assim curtinho, enroladinho e ficar bem diferente, eu gosto bastante então eu vou fazer hoje pra vocês, certo? Primeiro eu vou utilizar esses materiais Então vamos começar então, separando o cabelo Mais ou menos aqui Vou rifar um pouco Apenas ficar melhor Pra... Mexicou Eu vou colocar um pouquinho de gel. Agora, eu vou começar a fazer o torcidinho. E eu vou usar essas linhas pra segurar ele aqui. E eu vou começar a fazer o torcidinho. E eu vou começar a fazer o torcidinho. E eu vou começar a fazer o torcidinho. Tchau! 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 Aí, eu dou uma olhada pra ver se é desse tamanho que eu quero. Tá legal desse tamanho. Tchau! 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 Tchau!